A esclerose óssea pode estar presente em doenças variadas e pode provocar várias deformidades ósseas específicas e cumulativas também. As ocorrências e causas da esclerose óssea podem ter injeções de drogas específicas ou de minerais diversos e também tipos de câncer. O grau de deformidade de aparência na forma óssea depende do tipo de esclerose experimentada. No mais diversos casos, pode apresentar pouco ou nenhum efeito ao paciente ou até mesmo ser fatal. Vamos falar sobre a definição. É também chamada a esclerose óssea de esclerose do osso. De acordo com vários médicos, é um aumento anormal da densidade do endurecimento do osso. Quando o paciente com osteoartrite, osteoma, sofre lesões, ele se comprime e engrossa, resultando em um aumento da densidade óssea. No caso da osteoartrite, enquanto a gente envelhece, a cartilagem, as articulações do nosso pescoço, mãos, quadris e pés se deterioram. A osteoartrite é um tipo mais comum de artrite e é geralmente referida como uma doença degenerativa das articulações. A esclerose óssea ocorre quando as inflamações aumentam e surgem formações adicionadas desse osso próximo a nossas juntas, causando assim as dores, o aumento da sensibilidade e também o inchaço. Com o passar do tempo, as articulações das pessoas se tornam mais rígidas e menos flexíveis. A osteoma é uma produção de osso não cancerígena, na maioria das vezes em formas pequenas, finas, geralmente nas dobras faciais e nos nossos ossos do crânio. Frequentemente surge um exame de Raul-X. A causa é desconhecida, mas acredita-se que devido à inflamação, quando a osteoma aparece no canal do ouvido, de nadadores e mergulhadores em clima de água fria. Então, a esclerose óssea na face e nos ossos do crânio pode também ser o resultado de anomalias de desenvolvimento ou também de osteoplastoma, que é uma média de ocorrência maior nas mulheres e às vezes está relacionada com a síndrome de Granton, quando há a presença de diversos osteomas ao mesmo tempo. E quando há osteomas são grandes? Bom, é possível que as osteomas grandes se formem na clavícula, os ossos da pelve ou tubulares, que é longo. A esclerose óssea nessas regiões é geralmente dolorosa e exige avaliações cuidadosas. A esclerose de ossos grandes pode incluir a camada externa ou compacta do osso, ou a camada interna ou a cavidade interior. As causas podem ser desde irregularidade de crescimento até de doenças fatais e estados como câncer de osso ou doença de hegeoma. Mas quais são os tipos? A osteomas compactos está relacionada com camadas externas do osso. A esclerose do osso é tipicamente vista na superfície e é identificada como osteoma central, devido a sua ligação com o osso principal e por ter aí uma superfície lisa. Os osteomas trabeculares podem ser identificados microcosmicamente como centrais ou periféricos. Os trabeculares são identificados por componentes característicos como acumulações de tecidos, no caso fibroso, e da medula óssea no interior da sua camada. Bom, é muito complicado, mas a gente sabe que de um jeito ou de outro leva às dores, né gente? Bom, se você chegou até o final e gostou do vídeo das informações, eu conto com o seu like, com o seu compartilhamento e não se esqueça de comentar aqui embaixo a respeito do vídeo. E aí, você já sabia o que era a esclerose óssea? Ela é bem complicada, mas a gente sabe que tudo leva à dor, né? Não se esqueça também de falar de qual cidade você está vendo esse vídeo. E se não é inscrito aqui no Atriz, eu te convido para se inscrever, ativar o sininho aí, porque assim você recebe todos os vídeos que é de segunda a sexta-feira às 5 da tarde. A gente tem muitas redes sociais, a gente tem o Facebook, Instagram, Twitter. Ah, a gente também tem o grupo do WhatsApp. É só clicar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, que vai ter tudo lá. Você só clica e você entra automaticamente. Participe das nossas redes sociais, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever, de comentar. E a gente se vê no próximo Atriz de Cramatóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus, tchau! Atriz de Cramatóide